Olá, como vai? Bom dia! As aplicações de novas primeiras doses contra a Covid-19 foram interrompidas em algumas cidades da região. É que vacinas ainda não foram enviadas pelo governo de Minas, apesar do Estado ter recebido doses na sexta-feira do Ministério da Saúde. Como também não se sabe o quantitativo para cada município, o calendário da semana também não foi divulgado em Patos de Minas e Vazante, por exemplo. Veja mais na edição de hoje. Anvisa publica comunicados sobre ocorrências raras que podem acontecer após segunda dose da Pfizer, relatadas por autoridades sanitárias norte-americanas. A história da mãe que foi separada da filha pela Covid-19 na maternidade e só pôde pegá-la 15 dias depois. Frio aquece vendas no comércio. E ainda tem as notícias do futebol. Na Série B, Cruzeiro segue a saga dos empates e na Série A, Atlético vence a América. Essas e mais informações no 30 Minutos desta segunda-feira, 12 de julho. Terminaram na próxima quarta-feira as inscrições para o Enem. O processo deve ser feito pela Inmed. Para fazer a inscrição para o Enem, o candidato deve acessar a página enem.inep.gov.br barra participante. Mesmo quem está isento da taxa, que custa R$ 85,00, deve realizar o procedimento. As provas serão aplicadas em 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto impressa. No primeiro dia serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. O candidato terá cinco horas e meia para responder. No segundo dia, as provas serão de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O tempo será de cinco horas de duração para responder as 45 questões. Já já no 30 Minutos, a Anvisa publica comunicado sobre ocorrências raras que podem acontecer após segunda dose da Pfizer, relatadas por autoridades sanitárias norte-americanas. A história da mãe que foi separada da filha pela Covid na maternidade e só pôde pegá-la 15 dias depois. E a aplicação de novas doses contra a Covid-19 é interrompida por falta de doses. Nós vamos mostrar agora mais uma história de superação da Covid-19. Mãe e filha foram separadas na maternidade por causa da doença. Mas, 15 dias depois, a Maísa pôde pegar a Maria Cecília no colo. Maísa deu entrada em hospital particular com quadro de Covid-19. Na época, grávida com cerca de 34 semanas de gestação. Teve complicações e foi internada. Antes, ela teve que entrar para a sala de cirurgia para que pudesse salvar a vida do bebê e a própria. Como eu estava gestante, eles, com cuidado a mim, a minha filha Maria Cecília, eu entrei em trabalho de cesárea. Assim com o nascimento dela, eu já imediatamente desloquei para a UTI, fiquei por cinco dias entubada. Separada da filha por 15 dias, juntamente com o marido, que também foi internado com Covid-19, Maísa ficou cinco dias entubada. Quando uma gestante tem Covid-19, uma série de complicações podem surgir com a doença. A principal é a possibilidade de início de parto prematuro. Daí a preocupação da equipe médica que acompanhou o caso da Maísa. A gestante, quando o caso do Covid-19 é grave, com caso de febre, com hipoxemia materna, pode levar a prematuridade, rotura da bolsa, rotura prematura da bolsa, da paciente, e levar um parto prematuro. É o que mais a gente tem medo. Foi muito triste, porque a Maísa ficou do lado do marido dela, ambos na UTI. Ele acordado e a Maísa entubada, onde ela permaneceu cinco dias entubada. E foi tendo uma resposta boa, uma melhora significativa, e conseguimos estubar depois de mais ou menos cinco dias, após mais ou menos cinco dias. O Fábio Júnior recebeu alta para o quarto, e posteriormente, após uns três dias, a Maísa conseguiu ter alta da UTI também. Felizmente, Maísa apresentou melhoras, e após duas semanas longe da pequena Maria Cecília, mãe e filha puderam finalmente estar juntas outra vez, e agora, para não se desgrudarem mais. E esse reencontro foi quando eu ganhei alta, e ela também. Aí, na saída, é que nós podemos reencontrar. Nossa, a equipe ficou muito feliz, porque a gente já tem várias perdas, a gente tem vários casos tristes por causa da Covid, e a equipe do hospital tudo ficou muito, muito, muito feliz. É um presente de Deus, e só emoção e agradecimento a Deus por ser perfeita, e ter o nascimento de oito meses, mas agora estamos juntas por toda a nossa vida. Feliz em ver mãe e filha bem com saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou um alerta para o aparecimento de doenças que foram registradas após a vacina contra a Covid-19, que usa RNA mensageiro, como a Pfizer. Os episódios são raros e foram relatados pelas autoridades sanitárias do FDA dos Estados Unidos. Mas a agência mantém a recomendação de continuidade da imunização com a vacina da Pfizer, dentro das indicações descritas em bula, pois os benefícios superam os riscos. No comunicado da Anvisa, mostra que as autoridades do FDA sugerem que há riscos aumentados para a ocorrência de miocardite e pericardite, particularmente após a aplicação da segunda dose da Pfizer. Os sintomas, como dor no peito, falta de ar, palpitações ou alterações de batimentos cardíacos, podem aparecer alguns dias após a vacinação. A Anvisa também destaca que não houve a ocorrência desses relatos no Brasil, e que são efeitos adversos raros, mas recomenda que profissionais de saúde fiquem atentos e perguntem às pessoas que apresentarem sintomas se elas foram vacinadas, especialmente com a vacina da Pfizer. Também orienta que quem tiver esses sintomas procure atendimento médico. Em Negrito, a agência garante que recomenda a continuidade da vacinação da Pfizer conforme a bula, pois os benefícios superam os riscos. As aplicações de novas primeiras doses contra a Covid-19 foram interrompidas em algumas cidades da região. É que houve atraso no envio de vacinas pelo governo de Minas Gerais. Minas Gerais recebeu do Ministério da Saúde, na sexta-feira, 79.600 doses da Coronavac e 271.440 doses da Pfizer. Para a maioria das regionais de saúde, o envio só começou nesta segunda-feira, por isso a vacinação teve que ser interrompida. Em vazante, não há aplicação de novas doses por idade nesta segunda-feira, segue a oferta apenas para a segunda dose e para trabalhadores industriais que ainda não foram aos postos de saúde. Em Patos de Minas, também não há aplicação de novas doses nesta segunda-feira. Apenas a de reforço para quem tem 55 anos e recebeu Coronavac em 24 de junho. De acordo com a Secretaria de Saúde de Patos de Minas, receberam a primeira dose, até o último sábado, 70.505 pessoas, ou 62,72% do público adulto. E a de reforço, 24.772 pessoas, 24,33% do total estimado. Outras 2.585 pessoas receberam a da Janssen, que é dose única. Vamos ver agora os números da pandemia em Minas Gerais. A gente sabe que no início da semana, nem todos os casos são comunicados pelas Secretarias Municipais de Saúde ao Estado. Conforme o boletim epidemiológico desta segunda-feira, foram confirmadas mais 22 mortes, total de 48.124 vidas interrompidas na pandemia. Foram mais de mil novos casos de Covid-19 e passam de 1.866.000 testados positivos no Estado, com 1.750.000 recuperados. Há 68.412 casos ativos em Minas. E no boletim epidemiológico parcial de Patos de Minas, mais uma morte em decorrência da Covid foi confirmada. No informe de sexta-feira, eram 495 óbitos e nesta segunda-feira são 496. Em instantes, tem previsão do tempo e o frio aquece vendas no comércio. A Clínica e Laboratório Mais Exames está neste mês de julho com check-up, com 15 exames laboratoriais por R$ 150,00. Exame toxicológico também por R$ 150,00, com resultado em 7 dias úteis, liberado diretamente no sistema do Detran. Teste da Covid-19 e antígeno nasal a R$ 150,00, com resultado em 2 horas. A Clínica e Laboratório Mais Exames realiza a coleta domiciliar. Ligue a gente o seu exame 3814-1616 ou 99862-1616. A clínica está localizada na Praça Santana, número 153, em frente ao Mercado Municipal. Mais exames, mais pela vida. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular, com valores que cabem no seu bolso. E claro, facilidade no pagamento. Procure já mais exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. O incêndio foi registrado em uma hamburgueria no centro de Patos de Minas. Felizmente, o local estava fechado e não havia ninguém no estabelecimento. O fato aconteceu na madrugada deste domingo, na Praça Abner Afonso, centro da cidade. A equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada por uma empresa de segurança que ligou após o alarme ser acionado e o técnico verificar que o local estava em chamas. Os bombeiros controlaram o incêndio para evitar que se espalhasse para outros estabelecimentos. A polícia militar também esteve no local para registrar o ocorrido e controlar o trânsito. Já a polícia civil deve investigar a causa do incêndio. Agasalho e cobertor. Algumas medidas para espantar o frio. E quando a temperatura cai, o comércio comemora, pois as vendas de alguns itens aumentam. De olho na época mais fria do ano, comerciantes aproveitam para colocar seus estoques de roupas e acessórios de inverno para a venda. Blusas, calças, moletons e roupas de crochê fazem a diferença para aquecer as vendas no meio do ano. Realmente o pessoal está procurando, um cliente veio agora e não tinha, então o frio, se continuar, tem que trazer mais peças. Para Cleide, a demanda fez com que todas as suas roupas de frio acabassem. A comerciante terá que sair em viagem para trazer mais, pois ainda tem mais dois meses de inverno pela frente. Graças a Deus vendemos todas, porque realmente está muito frio, o inverno chegou mesmo. Inclusive vou viajar semana que vem, provavelmente devo trazer mais algumas peças. Decepção para esse cliente, que foi até a loja comprar um presente para a namorada e não encontrou. Isso está em falta. Vai ter que andar nas outras lojas aí para ver se encontra alguma coisa. Cássia também trabalha no comércio e afirma que a demanda está alta. Muita, com certeza. O friozinho demorou, mas quando ele veio, ele veio assim, bastante intenso. E a procura não caiu, não. Continua. Graças a Deus as nossas vendas estão aquecidas. E a blusa de frio não deve voltar para o armário tão cedo. Isso porque, segundo a meteorologia, os próximos dias serão de mais frio. Isso tem sido ótimo para aquecer as vendas do meio do ano e também aliviar um pouco das perdas do início da pandemia. As vendas estão só aumentando, graças a Deus. Por causa do inverno, a gente está vendendo muito, bastante roupa de frio, casaco e tudo mais. Desde o ano passado, mesmo apesar da pandemia, as vendas, esse conjunto, roupa mais básica, o que caiu foi venda de roupa para festa, para evento. Mas em questão de roupa para o dia a dia, para ficar em casa, para ir em uma chácara, para ir na casa da mãe, não diminuiu. Então, mesmo a gente estando em um período de pandemia, graças a Deus as vendas não desaceleraram, não. O ar seco mantém o tempo estável, com formação de névoa seca em alguns períodos. As temperaturas mínimas voltam para as esperadas para o inverno, também na região do Alto Paranaíba e Noroeste. Veja só. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas uma hora. Confira o regulamento. New Color. Três lojas em Patos de Minas. Em Patos de Minas, a umidade relativa do ar continua baixa em alguns momentos do dia, 30%. A máxima não passa de 27 graus nesta segunda-feira. Para a terça, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba, não passa de 25 graus nesta terça. Em Lagoa Grande, mínima de 15 e máxima de 28. E em Coromandel, a previsão é de variação na temperatura entre 11 e 27 graus nesta terça. E a seguir tem futebol no 30 minutos. Na Série B, Cruzeiro segue a saga dos empates. E na Série A, Atlético vence o América. Agora a gente fala de futebol. A Raposa sofreu mais um empate. No último sábado, em jogo contra o Botafogo, o placar terminou com três gols para cada lado. A tarde de sábado foi marcada por seis gols no jogo entre Botafogo e Cruzeiro, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou em empate por três a três. Gols de Chay, do Botafogo, e Marcelo Moreno e Gilvan, do Cruzeiro. O técnico da Raposa reclamou da arbitragem do jogo, que na visão dele influenciou no resultado. Infelizmente, sofremos o empate aos 47, 47 nos quebrados. Mais uma vez, estando na frente, fizemos três gols. Mais uma vez, infelizmente, sofremos três gols. Eu, particularmente, não gosto de citar arbitragem. Não é meu perfil isso. Mas hoje, eu confesso que ela teve uma influência direta no resultado. Nós buscamos o empate, nós buscamos a virada. Nós buscamos o empate novamente e depois conseguimos virar. Eu não falo nem dos episódios dos pênaltis, sinceramente. Eu nem falo desses episódios. Eu falo de um contexto geral do jogo. Inverter falta, escanteio. Escanteio que era uma saída de bola nossa virou escanteio deles. A minha própria expulsão, que era um lateral nosso, que foi invertido, lateral. O resultado não animou as equipes. E menos ainda os torcedores. O técnico do Botafogo também avaliou a partida e o que precisa ser feito para melhorar nas próximas rodadas. A gente vai ter uma semana. A gente vai poder trabalhar um pouco melhor. Normalmente, o Botafogo, se você fizer um levantamento, a gente, pouquíssimos jogos, tomou três gols, como nós tomamos hoje. Sobre o meu comando, principalmente. Então, o meu foco vai ser a gente resgatar, melhorar, voltar a ter um comportamento no sistema como um todo. Ter um melhor sistema defensivo nos próximos jogos, para que a gente possa suplantar a vantagem que a gente hoje conseguiu colocar duas vezes no placar. O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado, quando encara o Havaí no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Botafogo também volta a campo no próximo sábado e enfrenta o Brusque fora de casa. Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 11 pontos na Série B e mantém a 13ª posição na tabela de classificação. Pela Série A, o Atlético venceu o América por 1 a 0 na Arena Independência. Jogo difícil para as duas equipes. O América ainda criou oportunidade de maior perigo para o Atlético e teve um gol anulado aos 18 minutos do primeiro tempo. O Galo também cresceu ao longo da partida, mas nenhum gol foi marcado até o fim da primeira etapa. O gol da vitória só veio após a entrada de Hulk e Dylan Borreiro, que aos 22 minutos do segundo tempo, iniciaram a jogada e finalizaram com o gol do volante. Fim da partida, 0 para o América e 1 para o Atlético Mineiro. Foi uma alegria muito grande ver a resposta que esses meninos deram, acabar o jogo com o Felício, com o Neto, com o Caleb, com o Dylan, tanto tempo sem jogar e entrarem bem. É uma alegria enorme ganhar o clássico, subir na tabela. A gente tem que comemorar muito. Embora a gente tenha sido derrotado, eu fiquei satisfeito com o desempenho, com a coragem do América no jogo de hoje. Foi um time que buscou o gol desde o início da partida, que foi dona do primeiro tempo e no segundo tempo houve um certo equilíbrio no jogo. Após a entrada do Hulk no Atlético, a gente passou a ter um pouco de dificuldade, porque é um jogador que consegue romper linhas e ele, por ser muito forte, ele acabou até fazendo o lance do gol, mas o América mostrou que pode e que quer mais coisas no campeonato. Apesar do destaque ter sido para os jogadores Hulk e Dylan, que marcaram a vitória para o Galo, o técnico da equipe avalia o desempenho de cada jogador de maneira positiva dentro das suas particularidades. Acho que o Sacha fez uma grande partida dentro da característica dele, acho que o Savarino fez uma grande partida dentro da característica dele, e o Hulk e o Dylan, quando entraram, era justamente para romper essa linha alta que o América tinha. Então a gente já tinha conversado no intervalo que quando eles colocassem a jogada ia ser, aproveitando a linha alta que o América estava fazendo. E eles foram precisos e preciosos, porque nenhum foi faminha. Tocou, recebeu, tinha condição de chutar, tocou para o Dylan e o Dylan entrou e fez o gol. O Galo enfrenta o Boca Juniors na próxima terça-feira, às 7h15 da noite, pelas oitavas de final da Libertadores. Já o Coelho tem a semana livre para treinar e volta a campo no dia 19, às 8h da noite, contra o Sporting. Com o resultado, o Atlético chega à terceira posição na tabela de classificação, com 22 pontos. Já o América está na 16ª posição, com 9 pontos. O 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tem muita informação chegando agora com o Gui Boaventura. Olá, Gui, boa tarde, tudo bem? Olá, Isis, boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo, muitos acontecimentos aí no futebol e sinal de semana, né? A Argentina levou a melhor aí no Brasil. Esse que foi o triste, né? Esse foi o triste, né? Perder em casa para a Argentina, disputa de um título, é brincadeira. Complicado, né? Mas aí acho que... Bom para a Argentina, né? Celebraram pra caramba. Eu acho que destapou a realidade da nossa seleção brasileira e a condição do técnico Tite, né? Tite já deu o que tinha de dar, muito teórico, um time sem meio de campo. Não temos com ele já há tanto tempo a frente da seleção brasileira. Já disputou uma Copa América, já disputou uma Copa do Mundo, estava disputando uma segunda Copa América. Nós não temos um time titular na seleção brasileira. Fica complicado, né? Nós temos dois titulares na seleção brasileira. Titulares, titulares mesmo, assim, que não saíram e são donos da posição, que é o Casimiro e o Neymar. O resto não tem nenhum titular na seleção brasileira. Que, sabe, então é um... Toda vez que vai jogar é um time catado. A gente precisa ter um time titular na seleção brasileira. Saber quem é que é o goleiro, quem é que é o... Quando perder a posição, perdeu porque apareceu um outro melhor do que ele. Tem referências, né? Colocou lá e rendeu mais do que ele. Seleção brasileira precisa de voltar a ser, parar com essas teorias de, sabe, de... Brincadeira isso. Tem que jogar bola. Põe o brasileiro lá para jogar bola. Ninguém aguenta a gente, não. Pois é. Ah, porque nós não temos... Não temos porque estamos acabando com o futebol brasileiro. Isso é verdade. E não põe para jogar quem realmente tem condição de... E que joga bem, né? De jogar. E que joga bem também. Nós estamos enchendo os nossos times brasileiros por falta dos campinhos de várzea, por falta das escolinhas, por falta de dinheiro, por falta de investimento nos times do interior. Nós estamos tendo que importar jogadores, enchendo os times brasileiros aí de... Estrangeiros. Rascaetas e não sei o que mais aí. Como é que é que chama aquele do Atlético lá? Qual que é o... Cincinnati, não é que chama aquele lá? Cincinnati. Como é que chama aquele? Qual deles? Aquele que marcou o gol lá. Qual que foi, Vinícius? Está sendo o artilheiro lá do Atlético. Vocês estão atleticando, não sabem. Ah, eu não sou atleticando, não. É aquele ali que é, ó. Está vendo? Mentira, Vinícius. É pomerense. É por isso que nós não temos seleção brasileira, entendeu? É por causa disso. Savarino. 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 Cincinnati é uma faculdade, é uma cidade nos Estados Unidos. Perdeu? E teve festa italiana também, né? Porque a Itália venceu lá a UEFA, a Eurocopa. Também dois times que jogaram uma final para não perder, né? É. Jogaram a final para não perder. Não sabe? O primeiro tempo a Inglaterra manda no jogo, o segundo tempo recupera a Itália e manda no jogo. Os jogos se equilibraram e não sabe bater pênalti, pelo amor de Deus, sabe? Foi complicado, né? O time de seleção disputando a final da Eurocopa, bateram mal os pênaltis, como bateram mal o pênalti. Coloca jogador lá, frio, que saiu do banco, entra lá porque você vai bater o pênalti. Bata a mão do goleiro, pelo amor de Deus. Aí tem que perder mesmo, né? Gui, então tá, eu vou nessa, porque como a Ayandra falou, a gente tem muita coisa no programa, mas quarta-feira eu estou de volta aqui com você. Uma ótima semana. Para você também, Issa. Obrigada. Até mais. Até mais.